É bacana isso aí, Dayana, porque como a dona Felizinas, dezenas, centenas de outras senhoras curtem o carnaval, saem na ala das baianas e tem essa motivação, né, Kize, de vestir uma fantasia e ir pra avenida defender a sua escola. Não, e é o momento de esquecer os problemas, né? Como ela mesmo disse, ela já teve um câncer, ela tem toda uma vida e hoje é o momento relax, é o momento de botar essa energia do samba, de vestir uma fantasia e esquecer todos os problemas, como ela mesmo disse, ela já teve todas as dificuldades que ela mesmo colocou ali, mas ela tá aqui desfilando. E o Luth Pereira, grande Luth Pereira, parabeniza a transmissão e pede a ordem das próximas escolas. Então vamos lá, já vou te passar, Luth, a ordem aqui das escolas, deixa eu encontrar aqui. Então, já desfilaram, já desfilaram o Império do Sol, agora está passando Unidos do Capão, depois vem Unidos de Guajuviras, Academia de Samba Praiana, Copacabana, Protegidos da Princesa Isabel e Acadêmicos de Interói. Lembrando que também desfilaram hoje as tribos, Guaianazes e os Comanches. Olha só, o Vinícius tá pedindo mais imagens dos Esquentas lá da escola na concentração. Olha só, na próxima escola, então, vai ter mais imagens aí do Esquenta. O Tavares diz que o imortado Tricolor tá rumo a mais uma vitória. O que tu acha, Sérgio? Eu, como bom Tricolor, também acredito. E o Igor tá garantindo, o Campo Bom está ligado na TV. Valeu, Igor, pela audiência, pela delicadeza de nos mandar essa mensagem. O Alain tá dando nota 10 pras baianas. E o Aldir de Caduas, ele diz que é muito bom ter uma emissora como a TV, que se importa com o Carnaval daqui. É isso aí, Alain. É isso aí, Aldir. Estamos aqui, ligadões, mostrando o Carnaval do Grupo Intermediário. É eu, pessoal, curtindo. Tá todo mundo. Tá todo mundo na TV, pro estado do Rio Grande do Sul e pela internet pra todo mundo. Pra todo mundo mesmo, Kizi. Todo mundo mesmo. Kizi, o que você achou de Unidos do Capão? É, a Unidos do Capão já tinha essa ousadia de trazer um Carnaval muito bonito. As fantasias muito bem elaboradas. Ela já trouxe profissionais que veio pra realmente não haver muitos erros, assim como a gente tinha falado do mestre de bateria, que é muito qualificado. O casal de mestre Salle porta a bandeira. Vamos ver como é que vai se proceder essa questão desse déficit dentro do tema, né? Porque onde vai haver, vai ter essa dissonância entre do que eles trouxeram pra cá e o que tá desenvolvendo dentro de tema enredo. Sendo que a gente sabe que os jurados que vêm avaliando do grupo intermediário A e acesso dentro do grupo de tema enredo são pessoas extremamente qualificadas. Inclusive, o Sérgio tem bastante propriedade pra falar disso. Nós temos pessoas que trabalham dentro do SET o ano inteiro, se qualificando pra quê? Pra chegar dentro desse ponto do Carnaval, né? Então, provavelmente, é um ponto que dificilmente deixará de ser analisado pelos avaliadores. Sérgio, e pra você, como foi o desfile de Unidos do Capão, essa escola de Sapucaia do Sul? A Unidos do Capão veio forte, veio bonita. Já no ano passado, já havia feito um belíssimo desfile, ao ponto de ter subido, junto com a Copacabana, para o grupo A, é uma das escolas que briga, sim, pelo título. Essa única questão que eu levanto, não é... Porque ficou gritante na avenida a questão Garibaldi e Espumante. Vê bem, na medida que tu nasce no município Santa Tereza, que pertencia a Bento Gonçalves, tu terias que ter Bento Gonçalves, e não Garibaldi. Outro detalhe, na medida que tu colocas Garibaldi num carro, é porque é importante, senão, simplesmente, viria numa ala perdida no meio da escola. Então, isto me chamou a atenção. É um cuidado que a escola tentou passar por cima, ou não teve, Eu imagino, pelo tamanho do carro, pelo acabamento do carro, que deva ter vindo algum apoio de Garibaldi, mas a escola pecou, sim. Deveria ter retratado Bento Gonçalves, porque foi onde ele nasceu, e não entendeu a questão de Garibaldi. Como o jurado vai ver, é uma outra história. E olha aí, Sérgio, o bloco da limpeza já está aí, no meio da avenida também. Ah, com certeza. Eles trabalham o tempo todo, a avenida inteira, isso, inclusive, é digno de aplausos de todos nós. Mas vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. O Capão começa a terminar o seu desfile, ainda tem quatro minutos para terminar de pista, deverá terminar tranquilamente. E a gente está vendo aí, que nas arquibancadas, o pessoal está curtindo, está sambando, está alegre. Neste carnaval, no Complexo Cultural do Porto Seco, aqui você que está em casa, pode participar também, mandando sua pergunta, seu comentário, através da hashtag CarnavalTVE, ou também através do nosso site, www.tve.com.br ou através do facebook.com.br TV Pública RS. A nossa transmissão está sendo feita em alta definição, em HD, mostrando aí os detalhes, a beleza, a alegria do Carnaval de Porto Alegre, do Grupo Intermediário A. Também há pouco a gente mostrou as tribos carnavalescas. E tem mais amanhã com o Grupo de Acesso. Então não dá para perder, fique ligadão no Carnaval de Porto Alegre, visto aqui pela TVE, pelo nosso site. Participe! E olha aí que bonita! A menina sambando feliz na arquibancada, olha só! A participação da família também aqui, né, Kese? E bem maquiada, tu viu? Não está aí para brincadeira, guria! Está profi! Está profi! E o Aldir, a Nadir, o Aldo e a Tereza estão dizendo o seguinte, é muito bom ter uma emissora com a TVE que se importa com o Carnaval. Está mandando um grande abraço para toda a equipe, obrigado pessoal! Fiquem ligados aí na nossa cobertura, que está valendo! E tem uma coisa muito bacana lá, quando a bateria chega na dispersão, que a gente vê que continua o batuque, né? É porque na verdade é um momento de relaxar, porque tem toda essa tensão de fazer um bom desfile. Então quando tu chega lá, já está mais próximo do coração da escola, que é a bateria, é aquele momento de colocar para fora, não ter mais o compromisso, dependendo de como a escola já veio, já deu o grito de já é campeão. Então é um momento muito interessante, que é o pessoal que já desfilou, está esperando a chegada da bateria lá, né? Inclusive daqui a gente já consegue visualizar que eles já estão agilizando a saída da escola, né? O andamento da escola ficou um pouco mais veloz, até porque já está a caciar, assim, encerrando o tempo de desfile da Unido do Capão. E eu já fiquei várias vezes lá na dispersão, acompanhando esse momento, né? Que as pessoas chegam, às vezes parece assim, que continua ligado na tomada, né? E que a bateria não termina. Verdade, porque ali tu pode dançar, tu pode pular, pode correr para um lado e para o outro, que ninguém vai dizer que tu está errado e tu vai prejudicar o andamento da escola. E ainda tem o público que fica lá curtindo também a dispersão, né? Grudados nas cercas que separam a avenida do resto do Complexo Cultural do Porto Seco. Então tem muita gente que gosta mesmo, que curte ficar na dispersão. Acompanhando, né? Esse momento em que a escola termina o seu desfile e se despede, na realidade, do carnaval. Esperando, é claro, sempre estar lá depois, né? No desfile das campeãs. Exatamente. Então sempre tem o público que gosta de ficar lá no início, que é para ver o esquenta. Assim como tem o público que fica nas grades lá atrás, que é para ver esse momento mais descontraído que tu acabou de comentar. E a gente está aqui no estúdio da TVE, o estúdio que foi montado especialmente para acompanhar essa cobertura do Carnaval de Porto Alegre, hoje mostrando o grupo intermediário A. Depois, amanhã, vamos mostrar o grupo de acesso. E você pode acompanhar, então, a nossa cobertura através do Canal 7, também através da transmissão em HD, que é 7.1, e também através da nossa página na internet, www.tv.com.br, nesse momento, o Unidos do Capão encerrou, né? Fechou a porta lá, mas a gente escuta daqui o batuque da bateria ainda. Muito legal. Antes de chamar o intervalo, eu queria dar um tchauzinho para dois colegas que colaboraram na nossa cobertura de hoje, o João Vicente Ribas, que estava lá na concentração, e a Dayana Pens, que estava lá na dispersão. Eles que foram super bacanas, né? E competentes e importantes no início de cobertura. E agora, a gente falando na Dayana, a gente vai lá para a dispersão, que ela vai conversar com o grande homenageado de Unidos do Capão, Fábio Koff. Dayana! Oi, vamos, vamos. Milton, ao meu lado aqui, o Fábio Koff. Como foi receber essa homenagem, Fábio? Emocionado. Foi uma homenagem muito tocante. Valeu a pena ter vivido e chegado até aqui. Muito obrigado. Como foi ver a sua trajetória, a trajetória da sua vida e do Grêmio, narrada num samba-enredo? Olha, e a letra é muito bonita, muito tocante. Eu tenho uma vida cheia de grandes emoções. Essa foi uma noite emocionante para mim, tocante, um carinho, não só da Unidos do Capão, como um carinho de todo o público aqui estava. Eu fico agradecido, agradecido ao município de Sapucaia, agradecido à escola de samba, e agradecido a todos os funcionários do Abrêmio que vestiram a camiseta que estiveram. Muito obrigada, muito obrigada. Então, Fábio Koff, homenageado da Unidos do Capão, dirigente do Grêmio, aqui quase sem voz, ele que estava num carro alegórico, Newton. Daiana, brigadão pela tua participação aqui. Você que está se despedindo da nossa cobertura agora, é claro, a TVE prossegue na sua cobertura. Estão chegando outros colegas para substituir o João Vicente Ribas e a Daiana Lenz, mas a gente continua. Só queria te dizer o seguinte, Sérgio, o Fábio Koff estava visivelmente emocionado, né? Com certeza, a gente percebeu isso, e a gente percebeu também a diferença da emoção dele com relação ao Luiz Fernando Veríssimo, ano imperador. A gente sabe que o Luiz Fernando não é bem mais quieto, é bem mais contido, mas não transparecia durante todo o desfile, entendeu? A emoção do Luiz Fernando que a gente viu hoje no Fábio André Koff. Parabéns, Unidos Capão, parabéns pela brilhante homenagem, porque esse é um homem vencedor e é um homem que merece. Bem, agora a gente vai a um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com mais Carnaval na TVE, ao vivo, em HD, em alta definição, para você, direto do Complexo Cultural do Porto Seco.